Música Fala galera e no Internacional eu quero falar sobre duas especulações das últimas horas Leandro Damião e também Nico Lopes O que que tá pegando em relação a dois ex-atacantes do Internacional Damião principalmente um ídolo do torcedor colorado Existe a possibilidade sim de Damião voltar Mas tem uma condição que eu vou te explicar tudo na sequência aqui no canal Muito importante você chegar aqui, se inscrever, ativar as notificações Dá aquele like e o joinha bacana para o conteúdo subir, subir e viralizar cada vez mais aqui no Youtube Muito importante que você faça isso até para a gente atingir aqui o maior número de pessoas, tá certo? Bom pessoal, o Leandro Damião ele está livre no mercado Centroavante de 35 anos O seu último clube foi o Coritiba Ele não teve uma passagem destacada lá no clube paranaense Pelo contrário, fez pouquíssimos gols desde que chegou Agora está livre O Inter, pelas informações que eu tenho, tá? Ele tem interesse na contratação No retorno mais uma vez do Leandro Damião para Porto Alegre Só que vai depender de uma situação específica Lucas Alário Esse jogador tem uma sondagem ainda Do Al-Ain dos Emirados Árabes Se a sondagem evoluir para uma proposta concreta E que seja boa para o Inter e também para o jogador O Inter não vai medir esforços para liberar o Alário Foi um investimento feito no início do ano Mas que até agora não deu nenhum tipo de resposta Pelo contrário, os números para um centroavante São bem decepcionantes, eu diria Então, se Alário sair Bom, aí cresce a chance de Leandro Damião retornar ao Internacional A sua última passagem foi nas temporadas de 2017 e 2018 E o Damião, sempre que joga no Inter Ele acaba dando conta do recado Também, além da sua qualidade Do seu faro de artilheiro A identificação que ele tem Com o torcedor do Internacional Isso é bastante importante E merece ser levado em conta Então, sobre Damião, é essa a situação Nico Lopes Esse jogador Ele foi oferecido ao Internacional Ele está no futebol mexicano No León Vale ressaltar que Em 2019 Ele foi vendido por 10 milhões de dólares Ao Tigres Mas o Nico Lopes Não há um interesse do Inter No seu retorno Então, esse é um jogador Que pode Permanecer no futebol mexicano Daqui a pouco Um outro clube Possa se interessar No atleta E por isso O Nico Lopes Pelo que tenho de informações Ele não será contratado Não será buscado Pelo Internacional E vale também Esse esclarecimento aqui Para quem me acompanha O Inter que terá uma semana toda De preparação agora Isso é comemorado Por Roger Machado E também A sua comissão técnica O próximo jogo Só será contra o Palmeiras Domingo Cinco da tarde No Beira Rio E existe Nessa semana toda De preparação Algo que será Bastante Trabalhado A condição Física Dos atletas Por isso Paulo Pachão Será Uma figura importante Nesse processo Para que o Inter Ele Fisicamente Deu uma resposta Melhor Até contra o Bahia Teve um poder de reação O Inter Até no segundo tempo Teve Uma evolução Em relação a si próprio Mas na semana A questão física Trabalhos De força Também serão Feitos Aí com os atletas Porque o Internacional Ele precisa ganhar De uma vez por todas Já são Dez jogos Sem vitórias Isso incluindo A Copa do Brasil Campeonato Brasileiro E também A Copa Sul-Americana Eliminações Na Copa do Brasil E também Na competição continental Então Só restou O Campeonato Brasileiro Uma vaga Na Libertadores Será Entre aspas Comemorada Um prêmio Consolação Depois de todo Investimento feito Mas agora Aos poucos O Inter Quer se reorganizar E a questão física Será muito Trabalhada Nesta semana Em Alvorada Tá certo? Gostou do vídeo? Dá aquele like Aquele joinha bacana Grande abraço a todos E aí